O que é isso que tu arranjou aí, Sarah? Tá jogando futebol agora. Ela arranjou uma bolinha de futebol. Pega, Sarah, pega! Pega, pega, pega! Não tem como, é muito rápida. Ela é muito ágil. Caramba! Vem, ela toda feliz, mostrada. Vem, Luna, vem pegar a bolinha dela. Luna, vem jogar futebol, cadê você? Ah, tô jogada, tô dormindo. Dormindo. Vem jogar futebol, vem. Cadê eu jogar futebol? Vem jogar futebol. Aqui, Luna, pega a bolinha dela. Ela não vai ligar, não. Ai, Luna, pega a bolinha. Sem chance, Luna. Caramba, parece que tá passando um misto assim, ó. Olha. Pega, Luna. Nem assim. Caramba, tu pelou. Fala aí, pessoal. Tudo supimpa? Bom dia. Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos começando mais um vídeo ensolarado. Aqui nesse canal, né? Só que estamos correndo, porque o sol tá começando a descer. E a gente quer ver o pôr do sol lá de cima do morro. Ali onde a gente tava, aqui atrás, né? A gente tá no camping, rosto, tira prosa. Ali, lavandinha tá ali. Ali tá a comida do desbrava. Aqui é a comida do guto. E ali pra cima, atrás dessa árvore aí. Ali assim, ó. Era o hostel. O hostel não, mas que é o nome? O chalé. O chalézinho que a gente ficou. É o chalé. Então a gente vai subir aquela ladeira pra poder ver o pôr do sol lá de cima. Vai ser bom ou não vai? E lá tem uma aguinha também que escorre. Que ela... Não sei de onde ela mina, mas é ali por perto. Então a gente leva a Luna e a Sarah pra beber água. A Sarah tá ali. Será que ela vai querer ir com a gente? Vamos, Luna. Vamos, Sarah. Vamos, vamos, vamos. Vem, Sarah. Bora. A gente hoje tá com esse radinho aqui que o Guto emprestou pra gente. Porque como aqui não pega sinal de telefone às vezes, vai que você dá uma ajuda, alguma coisa. É só chamar no rádio. Então é uma forma de comunicação, né? Aqui, a pessoa achou essa bola aqui e não quer soltar. Ela não quer mais largar a bolinha. Deixa eu ver se eu seguro ela aqui. Guarda a bolinha lá. Ela tá vidrada na bolinha. Distrai ela aí. Vem cá, Sarah, vem. Vem cá. Vem cá, tio. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, rapaz. Faz um carinho. Vamos distrair. Você quer ir passear? Quer? Ó, cara, eu adoro passear, mas eu queria levar a minha bolinha, pô. Por que que eu não posso levar? Não, pera aí um pouquinho. Olha aí, ó. Acho que tá esquecendo, hein? Tá de boa. Tá tranquila. Ah, eu nem lembro mais que eu tinha bolinha, cara. O que que é isso? Aí, conseguiu? Escondi a bolinha e trouxe os caras. Olha lá, ela foi atrás. Sarah, vem, Sarah. Vem, vamos passear. Bora? É, pera aí, cara. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando. Ela tá esperta aqui, ó. Logo saindo do hostel aqui, ó, a gente já começa a subir aquela ladeira que a gente foi pro chalé. Ó, os cachorros vão que vão. E a gente vai ver o Porto do Sol lá da pontinha, lá em cima. Nós subindo aqui na moral pra caminhar e o Guto subindo de moto aí. Olá. Aí fica fácil, né, ó. Olá. Aí fica fácil, uai. Assim não faz exercício. E, ó, faz um baita do exercício subir aqui rápido, hein. Sobe no ladeirão. A respiração já começa. Mas tá quase, tá quase chegando. Mais uns 100 metros, a gente chega no topo. O caminho aqui é muito bonito. Olha quanto verde. Muito bonito mesmo. Olha lá, o sol vai se pôr ali, ó. Já tá, já tá se pondo. Ali em cima estão nossos amigos, ó. O Guto, a Caio e o Léo. A gente quer passar um pouquinho aqui, além do que eles estão, pra poder ir numa nascente de água que os cachorros gostam de beber. Fala aí, pessoal. Como é que tá o Porto do Sol aí? Tá aí, que lindo. Tá maneiro aí, ó. O Léo e a Caio do... Desbrava Trip. Desbrava Trip. E esse aqui é o Guto do Desbrava Trip também? Desbrava Guto. Ó, a gente vai correr ali na nascente e já voltamos aí. Beleza. Vocês foram lá? A gente foi até na propriedade lá, mas aí entramos no sítio do cara. Não, vou voltar, né? É, melhor voltar, né? Aqui é a rua meio que sem saída. É, a rua vai de moto. Não, de moto é roubado. De moto é roubado. A rua lá em cima é sem saída, vai dar dentro da propriedade de alguém. É, então vamos andar só onde é permitido mesmo. Olha lá, o sol já tá se pondo lá no morro. A gente vai rapidinho pra elas beberem água, né, Sarinha? É isso aí, cara. Vamos lá beber água. Vamos lá pra Luna beber água também. A gente tá indo bem rapidinho por causa do pôr do sol que a gente quer voltar. E olha como é que é a estrada. É bem estradinha de filme, né? Nossa, eu fui ficar olhando pro sol, aí agora eu fico vendo tudo branco na minha frente. Já fizeram isso. É horrível, né? Ai, eu fico piscando e vendo tudo branquinho. A partir desse ponto a gente já começa a ouvir barulho de água caindo. E é ali, ó. A água vem por lá, atravessa e passa por aqui, por dentro dessa propriedade. E aqui tá na centezinha aí, que elas vão beber água. Vem, Luna, vem, Sara. Beber aguinha, vem. Aí, ó. Olha como é que brota água no chão. Bebe aguinha. Caramba, é transparente a água, olha. Não vai beber, Sara? Vem, bebe água. Bebe água aqui, ó. Vem. Vem beber água. Ah, tô um pouco tímida hoje. Tô um pouco tímida hoje. A gente tem esse potinho aqui, que é dobrável. É super prático, pequenininho. Aí a gente enche ele com água. Muito bom, cara. Essa água aqui é água que vai lá pra baixo pro camping. É água que vai pro camping. É uma nascente muito boa. Também? Não? Não, mas a Sara quer água? Não? Não tô pensando. A Sara, ela é lenta pras coisas. Vai, minha princesa. Bebe aguinha? Não quer. Não. Não quero, não. Essa mesma água que elas estão bebendo aqui é que desce pro camping, como eu falei. Só que lá a gente passa por um filtro, né? Mas parece que a água é pura, pura, pura aqui. Muito boa. Quando a gente tá com mais tempo, que a gente tá de boa, a gente sobe mais aqui. Tem mais uns 100 metros, mais ou menos. Aí chega nessa porteira ali, que ali já passa a ser uma propriedade. Então a gente vai voltar, porque o sol já tá quase se pondo. Olha lá. E vamos ver o pôr do sol ali com os nossos amigos. Aqui que eu disse, ó. A água vem, atravessa aqui por baixo e sai aqui do outro lado. Tem tipo um cano aqui, né? Tem um laguinho aqui do lado, um mini laguinho. Cheio de água descendo ali, ó. Só que ali já é dentro da casa de alguém, né? Muita água. Ali tem um cano, ó. Por esse cano ali que passa água. É. Aqui é aberto, então a gente traz elas pra beber água aqui. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos descer na Sara. A Sara tá acompanhando a gente agora em tudo que é caminhada. É uma figuraça, né? Gostou da Prima Luna, né, Sara? É, eu sou a guia, né? Sara que mostra os caminhos aí, beleza. Aqui é o caminho por onde a gente vai descer. E se a gente olhar aqui à direita, ali também tem uma espécie de uma cachoeira, ou de um lago ali. Não sei, né? Aí eu não sei se é particular ou se não é, porque aqui tem uma entrada. É, eu imagino que seja particular, porque não tem portão, mas tem cerca pros dois lados. É. Interiorzinho, assim, de roça, que a gente costuma falar, né? É interior mesmo. Principalmente em Minas Gerais, sempre tem muita nascente de água. Muita, né? Muito, muito bom. Minas Gerais, como é que fala? É tanta cachoeira que não faz falta o mar. É, é muita cachoeira, é muita água mesmo. Olha lá o pôr do sol, que bonita. O bichão já tá se escondendo lá atrás, fica tudo vermelho. Muito lindo, né? O céu fica todo laranjinha. Hoje o céu tá limpo, limpo, limpo. Então o pôr do sol tá perfeito. Acho que a Luna já viu a outra Luna, hein? Já avistou, né? Olha lá. Olha lá, Luna, vê sua amiguinha, vai. Não, cara, eu tô cheirando aqui as coisas. Olha lá. A Luna vem com eles, ela vem sempre na frente também. A gente já veio passear aqui outro dia com três cachorros, né? Sim, todos os três subindo e a Luna deles ia puxando a galera toda. Olha lá, como é que ela é animada. Vai lá ver ela, Luna, vai. Olha lá, ó. Mais um pouquinho do pôr do sol pra vocês aí, ó. Tá bonito pra caramba, né? Olha que maneiro, cara. Que vista, né? Pôr do sol lindo demais. A vista daqui é muito bonita. E essa estradinha, ela é muito arborizada. Então a gente se sente num cenário de filme mesmo. Parece mesmo. É muito legal. Aí. Ô, Guto. Diga, meu amigo. Você acha que aqui, ó, dá pra fazer um voo? Dá, você vai parar naquele fio lá, ó. Caramba. Se tivesse com aquele de motorzinho aí, dava? Sim, eu poderia subir ali em cima e tentar decolar ali de cima. Que aí eu posso sair do chão, assim. Porque aqui tem muito mato, né? Sim. Olha lá, tá chegando mais cachorro aí, ó. Mais um pra galera aqui, ó. Esse é o Dom Gil. Tô falando isso com o Guto porque ele voa de parapente. Sim. Então acompanha lá no canal que vocês vão ver ele voar de parapente. E vocês aí, só curtindo o pôr do sol? Só curtindo o pôr do sol. Eu queria voar de parapente, mas não tem coragem, não. Vamos ver se amanhã a gente vai lá fazer um voo. Eu levo você agora. Vai no voo, não. Olha lá, o pôrzinho do sol, acho que já se foi, hein? Já se foi. Tá começando a esfriar. Pega a minha faixa aí de Miss Cachorro. Miss Doguice. Vou botar o casaco, né? Vou colocar o casaco e vamos descer. Que agora daqui pra frente fica escuro rápido e escurece rápido também. Aliás, escurece não, esfria rápido também. Esfria muito rápido. Nesse horário assim, já cai a temperatura demais. Aí, ó. Começou todo mundo a descer. Pra descer é fácil, né? Aí, ó. Pra descer é muito mais fácil pra subir, né? Pra voltar é mais fácil. Campeão logo ali, cara. Muito pertinho. Muito pertinho. Vamos nessa, Sarah? Ah, vamos embora, vamos embora. Que horas deve ser agora? Seis horas. Como é que você sabe? A Maria tá tocando lá na igreja. Lá na frente, ó aquelas luzes lá que a gente tá vendo. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem melhor. Lá na frente é Carrancas, né? O centro da cidade. E aí tem uma igreja que toca todo dia, seis horas. Toca a Maria. Sim. Ele toca de uma em uma hora. Pra indicar a hora pra gente. Ele toca uma musiquinha. De 15 em 15 minutos, ele toca um sino. Um badalo, né? É, um badalo. E seis horas ele toca a Maria. Então... Ui, quase foi. Tem que tomar muito cuidado aqui. Isso escorrega. Então a gente sabe exatamente quando vai seis horas da tarde. É isso aí. Você falou badalo, eu lembrei daquela menina do Ike Batista. Ike badalo. Chegamos aqui na nossa casinha, na nossa combinha. Já está bem escuro de noite. Já está bem friozinho também, né? Muito friozinho. Por isso que eu não sei se vocês repararam, olha só. Eu montei uma barraca aqui, ó. Em volta de nós. Em breve, num próximo vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês como é que é essa geringonça que eu inventei aqui pra proteger a gente do frio. Agora a gente tem uma varanda. É, uma varanda. Varandinha fechada. Aham. Aqui, a gente botou a mesinha aqui, né? Já tinha mostrado isso no início ou no outro vídeo. A outra mesinha está aqui a nossa. Essa aqui é do camping. Ali está a caminha que a Luna fica de dia. A Sara, às vezes, fica aqui, ó. Até de noite. Você não vai pra casa não, menina? Ela mora ali no... Aqui pertinho, né? É, numa casinha aqui perto. Mas aí ela acaba passando o dia com a gente. Está querendo adotar, gente. Será que ela vai ficar por aqui daqui a pouco, hein? Será a Luna? Será que a gente vai levar esse cachorro embora? Vai levar embora? Olha só. Sarinha, quer ir embora com a gente? Hein? Ei. Quer ir embora com a gente? Ah, não, cara. Obrigado. Eu gosto daqui. Tranquilo. Está tranquila. E assim está a nossa casinha aqui. Ajudou bastante, ó. Essa tela está protegendo a gente do frio. Tem mais novidades ainda na Kombi? Então, a gente está fazendo algumas melhorias aqui na Kombi. Outra coisa que a gente comprou também, junto com aquela casinha ali fora que vocês vão ver em outro vídeo, foi essa bolsa, porque a gente é muito exagerado com compra, vocês sabem, né? E aí a gente compra pão, biscoito e não tem onde guardar. Esse armário aqui, ele é um armário de biscoito. Olha como é que ele está. Está lotado, né, rapaz? E aí não cabem os pães aqui dentro. Mas é biscoito ou é bolacha? É biscoito, né? É biscoito, né? É biscoito. O armário chorando. Temos outro dinossauro, será? Tem que empurrar para parar. O armário está imitando a Luna. A Luna tem a hora que faz isso. Né, Luna? Ah, que isso, Fé? Me deixa em paz aí, eu estou tranquilo aqui, ó. E aí, meus consagrados, vocês já deram o like no vídeo? Esquece de dar o like não, hein? Agora eu te pergunto, é a Luna que imita o barulho do armário ou o armário que imita o barulho da Luna? Olha, pode ser. Pode ser que a Kombi já adquiriu uma personalidade e está imitando aqui objetos, né? Olha, essa bolsinha é muito legal. A gente comprou no Mercado Livre, ela é de pano, então ela é molinha, está vendo? Só que ela tem um arame em cima e ela faz o formato, né? É, em cima ela é firme, embaixo ela é molinha, ela é dourada. Ela é um cesto, na verdade é um cesto. É um cesto, eu chamei de quê? De bolsa. De bolsa. Ah, mas não deixa de ser uma bolsa. É, mas é um cesto. Tem alça? Ah, se tem alça ou é uma bolsa? Ah, entendi, então minha televisão tem alça, quer dizer que minha televisão é uma bolsa, não é isso? Ó, a porta-pote tem alça. É, aqui ó, a porta-pote é uma bolsa, vou andar na rua com ele agora. Mas quando a gente desmonta ele para esvaziar, ele vira uma malinha. Malinha. Gente, por falar em porta-pote, olha, esse negócio está ajudando nós muito, é muito bom. Muito, muito, muito. Muito bom. É realmente, né, você não sabe o que é até você ter. E se vocês quiserem um vídeo, eu estou pensando em fazer um vídeo mostrando mesmo, mostrando, esvaziando ele como é que é. Será? Não sei. Vai ser um vídeo meio... Nojento. É. Então se você quiser que a gente faça esse vídeo, deixa o comentário aí. Fala, bota aí, hashtag, faça um vídeo de merda. Escreve aí? Faça um vídeo de merda, que a gente vai fazer. Literalmente, né? Muito bom, muito bom. Mas é muito legal, realmente é muito legal. Essa pessoa ainda continua aqui com a gente, não sei até que horas que vai ficar. E o que mais você tem para mostrar de novidade aí? Por enquanto é isso, né? A gente está comprando várias coisinhas aqui para a conta, que a gente está sentindo falta. Ah, tem um saco de dormir novo aqui também, né? Ah, é. A gente comprou um saco de dormir, estava muito frio. A gente comprou um saquinho de dormir porque eu queria um quadrado, né? Aí depois a gente lembrou que o nosso sarcófago estava aí. Eu achei que a gente tinha deixado esses sacos de dormir em vassouras. Aí ontem eu fui abrir aqui, depois que a gente já tinha comprado o saco de dormir, e vi eles lá no fundão do baú. Mas esse ali é estilo sarcófago. Eles são mais largos em cima e mais fechadinhos no pé. Esse aí não, esse é quadradão. Esse é quadradão. É retangular, né? É. Tem uma rede ali também que eu estou vendo novidade, não mostramos ainda, hein? Em breve a gente vai mostrar essa rede. Aí, a gente vai fazer um vídeo para vocês mostrando essa rede aí na prática. Fica ligado aí que em breve vai sair uns vídeos legais. Eu adoro rede, então eu acho que vai ser um negócio que eu vou usar bastante daqui para frente. Com certeza. Olha quem gosta de rede aqui muito, ó. Luna adora uma redinha, não é isso, Luna? Inclusive eu acho que tem um stories ou uma foto que eu vou postar lá no Instagram. Se não postei ainda, vou tentar postar que essa pessoa estava na rede, você acredita? Não acredito. Não nessa rede, né? Em outra rede que tem aqui no campo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado aí do pôr do sol e das novidades aqui na lavandinha primeira. Por favor, não esquece. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Se inscreve no canal. Um beijo no coração. Até o próximo episódio e... Paz!